Oi gente tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamiris, mas pode me chamar de Tami. Esse é meu noivo. Olá, tudo bom? E a gente vai agora no shopping e eu vou mostrar para vocês como são as coisas aqui e alguns valores também. Então vamos lá. Vamos. Tchau. 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 Eu escolhi algumas peças de roupas e eu vou experimentar. Essa calça branca aqui é 11 euros. Essa sandália está na promoção por 6 euros. E essa blusinha aqui, ela está a 15 euros. Essa é a sandália, ficou bem confortável, parece ser bem tranquila para andar. A calça branca super bem. E a blusinha. Ela é linda, ela é toda pesadinha. Um elástico é bem chique. O tecido dela é muito fofo. Então aqui tem um look bem arrumadinho e com um valor bem acessível. Vou botar outro. Essa é a sandália. Essa é a sandália. Ela tem um saltinho quadrado, ela é baixinha, mas é confortável. A calça. Ela tem um bolsinho falso aqui, atrás ela não tem bolso. E aqui ela tem um elástico, então ela é bem confortável também. E o blazerzinho. E aqui é o blazer. E aqui é o blazer. E aí é o blazer. É o blazerzinho. E aí é o blazerzinho. E aí é o blazer. Ela tem um alfim mato. E aí é o lázerzinho. Tchau. Compramos na Zara e no Primar. Aí eu vou mostrar o que eu comprei em cada lugar. Na Zara eu comprei o perfume. E vira e mexe, quando a gente vai lá, os perfumes estão na promoção. Hoje estava também. E aí ele saiu a 9 euros. E o perfume, o cheiro é muito bom. E lá tem vários cheiros diferentes, tamanho diferente. Esse aqui é 100 ml. Então por 9 euros. 9,95, 10 euros, né? Sai bem em conta. E eu comprei essa bolsinha também. Ela é meio artesanal. E tem umas bolinhas, tipo de bambu, né? E de madeira. Ela abre, olha. Eu achei muito fofinha pra usar no verão. Achei linda. Aí a gente comprou. A bolsa foi 39,95. 40 euros. Então foi 40 euros a bolsinha. E o perfume, 10 euros. Isso foi o que a gente comprou na Zara. E agora eu vou mostrar as coisas que eu comprei no Primark. Eu comprei essa tiarinha lá. Que usa, né? Pra poder fazer a maquiagem. Você coloca na cabeça e o cabelo fica pra trás. E aí é mais fácil pra fazer. Não atrapalha. Ela foi 2 euros. A tiarinha. O Arun quis comprar essa pasta. Que são aquelas pastas pretas, sabe? Pra clarear o dente. Foi 2 euros. Eu comprei 7,5 preta. É curta. Por 3 euros. As 7,5. Comprei também branca. Foram 3 euros também. Vem com 7. Comprei também essa sandália. Ela é de salto quadrado. E ela é super confortável. Mesmo embaixo ela sendo fina. Ela é muito confortável. Deixa eu ver o valor. Essa foi 6 euros. Tava na promoção por 6 euros. E mesmo se fosse 14, igual tava aqui. Já seria barata. Então a gente pegou a promoção da promoção. Ela é toda invernizada. E ela é bem confortável. Eu experimentei ela junto com uma das roupas no provador. Essa branca aqui também foi a que eu experimentei no provador. O salto dela é menorzinho do que a da outra. E ela tem uma textura, sabe? Como se fosse... Uma textura de bicho. Tipo de jacaré. E essa foi 14 euros. Mas vale a pena. Porque todas as duas são bem confortáveis. E pra usar no verão, elas são boas. Comprei também essa blusa. Que eu experimentei no provador. Ela é um tom meio rosa. Um rosê mais antigo. E ela foi 15 euros. Comprei a calça branca também. Que eu coloquei junto com a blusa. E a calça foi 11 euros. Então, uma calça 11 euros é bem barata, né? Mesmo se converter. E ela estica. O tecido dela é bom. E atrás ela tem bolso. Então, esse conjunto aqui que eu tinha experimentado. Eu levei ele todo junto com a sandália também. Comprei também essa calça. Que eu também experimentei. No Primark. E ela tem um bolsinho falso aqui. Eu achei que era de verdade, mas não é. Atrás ela é sem bolso. Ela é de elástico. E na perna ela fica até aqui justinha. Eu achei que fosse ficar mais larga, mas ela ficou bem justinha. Essa foi 15 euros. E aí eu comprei o blazer. Que também é o conjunto da calça. E o blazer foi 17 euros. Aí você usa junto. É o mesmo tecido. Ele é bem molinho também. Não é duro. E comprei também a camisetinha. Que eu experimentei junto com o blazer. Foi 5 euros. Estava na promoção. Tem que levar em consideração também os valores. Porque a gente ganha em euro. Então a gente gasta em euro. Então a sandália que é 6 euros aqui. É como se fosse 6 reais pra gente. Né? É a mesma coisa. Então a calça. É como se tivesse saído a 11 reais. Pra vocês no Brasil. A calça pra mim saiu a 11 reais. E uma sandália é 6 reais. No caso. Né? Então é muito barato. É bem em conta. No caso o Primark. E sim. Tem bastante roupa esquisita. Tem bastante coisa que não é muito legal. Mas se você olhar direitinho. Dá pra você fazer looks bem interessantes. E caso vocês queiram saber valor de alguma loja específica. Ou de alguma coisa. Vocês podem deixar aqui nos comentários. Que na próxima vez eu posso gravar. Pra vocês. E mostrar. E tirar essa curiosidade de vocês. Tá bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um joinha no vídeo. Se vocês gostaram. Se inscrever no meu canal. E de ativar o sininho de notificação. Para os próximos vídeos. Então é isso gente. Tchau. E até a próxima.